Música Testemunhos de Fé Bom dia padre Wagner, aqui é Beatriz de Montes Claros Queria dar um testemunho de fé É que uns dois meses aqui atrás eu fiquei muito ansiosa Um pânico, e aí minha pressão subiu muito E aí eu fui no cardiologista O psiquiatra me indicou como cardiologista E aí eu fui, fiz alguns exames E aí na esteira acabou dando uma alteraçãozinha lá E isso me deixou muito ansiosa Piorou mais minha ansiedade Meu pânico, porque eu fiquei com medo Do resultado que ia dar E aí eu pedi pra Jesus Cristo Senhor dos venenos Que limpasse todas as minhas veias Minhas artérias, né, que estivesse suspeita De estar com entupimento Ou com qualquer outra coisa no meu coração E aí eu fiz as orações E acompanhei a oração da manhã Com o texto do Senhor dos Venenos E pedi que o Senhor dos Venenos Limpasse todo o meu sangue De todo o veneno das veias entupidas E aí ontem eu levei o resultado lá no médico Fiz mais um exame pra tirar dúvida E graças a Deus Graças a Jesus É o Senhor dos venenos Deu tudo bem Graças a Deus Testemunhos de fé Deu tudo bem Tchau, tchau.